Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Leva sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Oh vida, essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender Maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adição Ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maisão Vou te prender Maisão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme A brindou de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme A brindou de lado Me abri dois milagres Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitar Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme A brindou de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme A brindou de lado Mas valia nada Sua batonzada Na minha boca mudou esse cara Menos um maluco Na noitar O repertório que machuca Procurei Encontrei Encontrei Procurei Meu amor Minha cara Metade Entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Imagina Sou pássaro Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Por que Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar Sonhar Viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena Mudar essa cena Viver meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você É É É É É É É O repertório que machuca É 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 Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procure entender Porquê Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você e eu E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena mudar essa cena Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superi com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Tô arrancando outras roupas Te superi com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio Tome áudio pra você Tome áudio pra você Depois de arraser nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, sou os peito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não se capou do seu olho Ela se esvou com um contato diferente Diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Ô Mago, olha aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azer Os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada, sou os peito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não se capou do seu olho Ela se esvou com um contato diferente E diz Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheio Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do feirinha Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu ir postar Me bloqueia Tudo que foi inventar Me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheio Que apagou o meu contato E que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Gosta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Quando minha língua estiver na sua boca Gosta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Gosta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida Eu juro Se depois disso tudo Gosta que não me ama Meu parceiro Robinho Show véi Sucesso Essa é pesada demais Faz o seguinte Me dá um minuto Da sua atenção Eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto Pra ouvir da sua boca Um tchau Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Por que cê tá agindo assim? Do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim Essa frieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá bom pra ouvir da sua boca Tchau Se for terminar Termina com a briga Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Se for pra acabar Se for terminar Termina com a briga Se for me deixar Me deixa sem roupa Se for pra acabar Acaba com minha vontade De beijar sua boca Nimor 1 2 2 2 2 1 2 3 5 7 8 10 8 11 9 15 Aécio Gomes, é sucesso, é moral Tá chegando mais um pra dar sacolada aí, ó Tô viciado nesse tum-tum-tum É tão gostoso como as batidas do seu coração É tão gostoso pra dançar colado A gente dança sozinho agarrado Sem se preocupar que o dia vai clarear Vai, vai nesse tum-tum-tum Vai, vai balançando o bumbum Vai, vai, pode se entregar Que hoje é dia de dançar Vai, vai nesse tum-tum-tum Vai, vai balançando o bumbum Vai, vai, pode se entregar Que hoje é dia de dançar Tô viciado nesse tum-tum-tum, viu? Tô viciado nesse tum-tum-tum É tão gostoso como as batidas do seu coração É tão gostoso pra dançar colado A gente dança sozinho agarrado Sem se preocupar que o dia vai clarear Vai, vai nesse tum-tum-tum Vai, vai balançando o bumbum Aécio Gomes, a voz do paredão Aécio Gomes também fala de amor A nossa é Gil Ferreira lá em Brasília Chama papai Sempre quando eu deito na minha cama sem você Eu não consigo disfarçar Aí meu pensamento enlouquece pra te ver Me dá vontade de te encontrar Sempre quando eu deito na minha cama sem você Eu não consigo disfarçar Aí meu pensamento enlouquece pra te ver Me dá vontade de te encontrar Mas não vou procurar Me iludir, nem me machucar Vou sofrer, vai doer Mas eu não vou me entregar Você não vai me usar Sempre quando eu deito na minha cama sem você Eu não consigo disfarçar Aí meu pensamento enlouquece pra te ver Aécio Gomes, a voz do paredão Não sei por que as mulheres acham que são donas da gente Conheci uma que era tarada e com humor diferente Ela pelava, ela zangava, ela xingava, ela irritava quando eu pegava o meu celular Me lembro bem que ela tava se vestindo nervosinha e falou que ia até me matar Ela, ela, ela não me engana É da tapinha de pijama É da tapinha de pijama Passou os primeiros tapas Não sei por que as mulheres acham que são donas da gente Conheci uma que era tarada e com humor diferente Não sei por que as mulheres acham que são donas da gente Conheci uma que era tarada e com humor diferente Não sei por que as mulheres acham que são donas da gente Eu não sei por que as mulheres acham que são donas da gente E aí E aí E aí